Nessa sua loucura agora de Rio, Recife, São Paulo, você conseguiu se adaptar às gírias do Rio? Eu acho que a gente vai se adaptando ao lugar. E eu tenho um ouvido muito musical. Então eu já tô do mano ao colher. Gente, então eu vou dar uma viajada pro Pernambuco só pra eu saber se eu estou por dentro das gírias locais. Ô, Guto, explica pra gente aí como é que funciona esse quadro. É tranquilo, eu vou falar algumas frases e a gente vai ter que descobrir o significado. E a missão da Fabiana é traduzir pra gente no quadro Caça Gírias. Que fom Aurélio, né amiga? Que fom Aurélio. Tá preparada? Nunca. Aquele vizinho cabuloso mangou foi muito de você. Aquele vizinho chato pra caralho perturbou muito. Você é tipo isso? O cabuloso é chato, é isso aí mesmo que você tá dizendo. Agora, ela fica mangando de mim. Ele tá mangando de mim. Isso é o quê? Deboche? É, tá debochando, tá rindo, tá zoando, tá mangando. Você, além de pirangueira, é xexeira. Pirangueira. Pirangueira, piranha. É. Xexeira, xerapita. Sei lá. Vem pra aí. Ai, que delícia. Gente, a Jojo. Pirangueira é a pessoa que é mão de vaca. E xexeira é a pessoa que tá devendo e não vai te pagar. Fulana é caloteira. É xexeira. Ah, caloteira. Não vai te pagar. Esse aqui você não vai saber nunca. Meu transilim torou quando você puxou. É bebeca? Não! É o quê? Transilim é o cordão. É um colarzinho. É transilim. E torou, arrebentou. Torou, arrebentou. Sabe o que eu gosto da sua personagem? Que você faz aquele olho assim. Eu acho que eu tenho um problema no olho mesmo. Sabe, Jojo? Porque às vezes eu me pego também. Fechou no olho! Vem cá, tem uma história que seu primo te levou pra comer num prostíbulo. Meu Deus do céu. Quem que eu tenho isso? Eu vou matar. Tinha um lugar que contratou a gente no interior de Pernambuco pra gente fazer uma ação lá. E eu era um coração. Enfim, a gente fazia aquelas coisas animadas. Só que quando a loja fechava, não tinha mais como comer. A gente voltava muado. Aí a gente com uma fome. Aí ele falou, prima, os amigos meus vão passar aí pra gente ir num lugar que até tá aberto. Aí quando a gente chegou na porta, eu olhei, tinha umas coisinhas feito em chuveirinho, umas luzinhas vermelhas. Eu achei raipado, achei legal. Aí eu cheguei, fui entrando. Aí o homem disse, senhora, não pode entrar não, porque aqui é lugar de mulher e de vida fácil. Eu disse, mas a minha não tá difícil, não. A gente sentou e tinha uma radiola difícil, uns homens dançando de chinelo. As mulheres todas animadas. Aí quando eu me dei conta, aí ele disse, Rabiana, aqui é o puteiro de Maria Gorda. Eu falei, mentira, Chico. Tu me trouxe pro puteiro? Ele falou, trouxe. Aí quando eu vim, lá vem Maria Gorda com a toalha, enxugando. Oi, minha filha, tudo bem? Eu já fiquei me tremendo todinha, sentada sem entender. Os homens a piscar pra mim, pensando que eu fazia parte do pacote. Eu tive saída, viu? Eu tive saída. Foi assim. Eu tive saída. Eu tive saída. Obrigado.